Boa tarde a todos. Antes de passar a palavra ao José Pacheco Pereira, eu queria só aqui dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, agradecer ao José Pacheco Pereira por ter roubado tempo aos múltiplos compromissos que nós sabemos que tem e por ter acedido aqui ao convite do Comunicar Design. Gostava de fazer duas pequenas notas de apresentação, uma sobre a efêmera e outra sobre o José Pacheco Pereira. A efêmera é uma associação cultural criada há 10 anos com o objetivo, e eu vou ler, vou citar, divulgar materiais da biblioteca e arquivos pessoais do José Pacheco Pereira, em particular diferentes pólios, doações, aquisições que deles fazem parte. Estes materiais, isto é muito importante, são por vezes espécies únicas e coleções especializadas. Muitas vezes não existem nem nas bibliotecas, nem nos arquivos públicos. Por isso, torná-los acessíveis a investigadores e ao público em geral é um objetivo central do efêmera. Se forem ao site do efêmera, encontram talvez ainda esta frase que li na segunda-feira. Limpem as sedes, mas guardem-nos um duplicado de tudo. Li este apelo na segunda-feira e eu acho que este apelo permite ilustrar um pouco a ideia do efêmera. Por um lado, a efemeridade dos materiais e a necessidade de recolher materiais que muitas vezes são descartados. E, por outro lado, também esta ideia de, provavelmente, a quantidade de materiais que são recolhidos é enorme. A Associação vai recolhendo ao longo, tem vindo a recolher ao longo deste tempo autocolantes, cartazes, faixas, pinos. Então, neste momento, o volume de objetos e documentos que fazem parte da coleção é gigantesco. O esforço de divulgação também é gigantesco e eu também queria referir que o valor histórico, cultural, comercial é enorme e, por isso, temos que estar muito atentos ao José Pacheco Pereira e à efêmera. A segunda nota que eu queria fazer, que quero fazer, é em relação ao José Pacheco Pereira. O José Pacheco Pereira é uma personalidade que toda a gente conhece da vida pública, da presença que tem nos médias como comentador, jornalista, cronista. É também um professor e um investigador da história contemporânea portuguesa e é um pouco também nesta qualidade que está aqui hoje, autor de obras importantes. Nós habituámos-nos a ver o José Pacheco Pereira com uma opinião sempre um pouco desalinhada e pouco consensual. E parece-me que esta faceta é uma das características também do Pacheco Pereira, colecionador. Um colecionador é sempre alguém um pouco anárquico, acho eu. O Walter Benjamin escreveu sobre isso de uma maneira muito mais brilhante do que eu poderia, alguma vez, fazer e ele diz A verdadeira, não reconhecida paixão do colecionador é sempre anárquica, destrutiva, pois esta é a sua didática. Por lealdade com a coisa, a coisa única, salva por ele, ele evoca um obstinado e subversivo protesto contra o típico e o classificável. A efémora e o José Pacheco Pereira emprestaram-nos estes materiais. São materiais em que dá para perceber a diferença de escalas, de tamanhos, de suportes, de média que são utilizados. Alguns mais sofisticados, outros muito pouco sofisticados, uns para usar no peito, outros para usar na rua. E, portanto, é importantíssimo para nós perceber a relação do design gráfico com estes materiais, a relação do design gráfico com o espaço público-político é importantíssima. E, portanto, nós temos que agradecer, mais uma vez, o poder conhecer de perto estes objetos ao José Pacheco Pereira e à efémora, a quem não interessa apenas o passado, mas também o presente. E vou roubar aqui a frase do João Moreira Salles, o intenso agora. E passo a palavra ao José Pacheco Pereira. Muito obrigado. Eu acho que este texto funciona. Muito obrigada. Queria dizer-vos do meu gosto de estar aqui a fazer propaganda do efémora. A palavra propaganda agora tem má fama. Durante o tempo usava-se normalmente. Agora é o marketing. Vou dizer, marketing do efémora, que é um projeto único em Portugal e um projeto bastante raro mesmo na Europa. É mais parecido com coisas que se fazem nos países anco-saxónicos, ou seja, no Reino Unido, na Irlanda, nos Estados Unidos, do que é nos países latinos, chamemos assim. Mas mesmo aí, a dimensão hoje coloca o arquivo efémora como um dos maiores do mundo. Eu não digo isto porque fora das instituições. Fora das instituições. E cresce todos os dias. Há pouco foi referida a questão da segunda-feira depois das eleições. Nós costumamos dizer que somos especialistas em várias coisas. Somos especialistas na segunda-feira depois das eleições. Somos especialistas em falecimentos. Somos especialistas em divórcios. E somos especialistas em mudanças de casa. Portanto, isto é normalmente os períodos em que recebemos muito material. Ah, tenho que entregar a casa até ao fim do mês e tal. Tenho lá umas coisas. Ah, o meu pai morreu, não sei onde é que é que é de pôr as coisas. Ou então, eu desenhei-me com a minha mulher e tal, divorciei-me. E não sei o que é que é de fazer estas coisas. Portanto, a gente sabe o que é que há de fazer. O arquivo efémora é omnívoro. Ou seja, come tudo. E não se arrepende de comer tudo. É evidente que nos dá mais trabalho a selecionar, mas o facto de comer tudo permite-nos aceder a muitos materiais cujo valor vem do contexto. Ou seja, quando nós pegamos num objeto, por exemplo, e lhe podemos dar duas coisas. Contexto. Como é que ele foi usado? Por exemplo, um vulgar prego. Um vulgar prego deste tamanho, daqueles que antigamente se jogava na praia com o prego. Só que há uma pequena diferença. Esse vulgar prego foi usado nas eleições de timor, no referendo, para as pessoas votarem. Porque as pessoas, como eram analfabetas, na sua maioria votavam furando o boletim de voto. E, portanto, não é um vulgar prego. É o prego do referendo de timor, é o contexto, e basta só passar meia dúzia de anos para se perceber que não sobrou mais nenhum. Com as características, não é que o prego seja diferente dos outros pregos, mas ele está fotografado no contexto e tem uma legenda que também foi diretamente feita em timor e, portanto, tem um valor histórico interessante. Portanto, nós damos contexto e, depois, o tempo dá um valor cada vez maior a estas coisas. Eu vou-vos já falar do que está aqui. Parecem coisas triviais. Na maioria delas são muito importantes de saber ler. E vocês que estudam design, que estudam grafismo, vão perceber que o mundo está cheio de símbolos. E está cheio de símbolos aqui à volta. E esses símbolos têm um significado denso, que nós podemos ler, saber ler, ou, em alguns casos, estamos a deixar de saber ler. Portanto, o esquecimento é também um problema muito importante. Nós temos, essa associação vive do trabalho dos voluntários, não tem um testão do Estado. Não é que a gente não queira, eventualmente, às vezes, poder ter. Mas, até agora, neste momento, funciona sem um testão do Estado. Tem 12 locais de recolha em todo o país. Tem agora dois no estrangeiro. Um no Luxemburgo, outro em Luanda, em Angola. E, nesses locais de recolha, estão permanentemente a entrar coisas mais importantes, menos importantes, mais atuais, mais antigas. Depende um pouco da natureza de quem oferece e, também, do trabalho que os voluntários fazem com esses materiais. Temos, neste momento, publicadas 24 mil pastas na internet. Isto dá-vos uma ideia do trabalho. Quer dizer, 24 mil pastas. Essas pastas estão organizadas ou por entidade emissora. Por exemplo, esta bandeira vem da categoria Aliança Democrática, é a entidade emissora. Estão organizadas por títulos, se for um jornal. Por exemplo, a Voz do Povo de Rivadado, o jornal de 75. Está classificada em Voz do Povo de Rivadado. Vamos admitir que a gente tem cinco números. E que, entretanto, alguém nos ofereceu uma fotografia de uma distribuição do jornal. Vai para a pasta. As pastas estão permanentemente abertas. Há pastas que têm um pin e há pastas que têm centenas de documentos. Portanto, estas 24 mil pastas são por entidade emissora, periódicos, por eventos. Sei lá, por exemplo, a manifestação da greve climática em Lisboa. É um evento. Os nossos voluntários foram à manifestação, fotografaram a manifestação, fotografaram o que as pessoas trazem vestidas, fotografaram os cartazes que as pessoas tinham. Em alguns casos, pediram os cartazes. Os cartazes vieram para o arquivo, aqueles que as pessoas fazem em casa. E recolheram todos os panfletos. E ficaram pequenos filmes sobre essas manifestações. Portanto, aquilo é um evento. Está ali uma cápsula com o evento. E essas cápsulas com o evento fazem parte destes 24 mil. Neste caso, foi uma grande manifestação, mas só uma manifestação de 10 pessoas. Do PNR, por exemplo, é igualmente fotografada e filmada com o mesmo critério. Nós temos coisas da extrema-direita à extrema-esquerda. Temos, por exemplo, uma magnífica reportagem dos coletes amarelos em Paris. Quem fez essa reportagem, neste caso era uma senhora amiga do Ifemra, esteve lá no meio com proteção contra o gás lacrimogéneo e apanhou, portanto, os eventos de dentro dos próprios coletes amarelos. Houve-se o arrebentar das bombas, vê-se o gás lacrimogéneo e no material que entrou no Ifemra, no arquivo, não vieram apenas as fotografias, vieram granadas de gás lacrimogéneo, usadas, e vieram, em alguns casos, até fragmentos de balas de borracha e outras coisas. Portanto, nós temos... Isto é muito importante. Portanto, quando se faz uma exposição, estes objetos físicos são o que atraem as pessoas. As pessoas são muito atraídas porque a dimensão do objeto físico é analógica, é próxima dos nossos sentidos. E, portanto, independentemente de nós colocarmos na internet e digitalizarmos toda esta informação, é muito diferente quando fazemos uma exposição ter acesso direto ao objeto físico. Ver o que é uma bala de borracha, por exemplo. A gente ouve falar das balas... Ver o que é uma granada de gás lacrimogéneo. Ver qual é o kit do manifestante a sério. Máscara, soro fisiológico para os olhos, óculos de pesca submarina. Portanto, isso é que é a equipa do... Portanto, nós temos todo esse material, até porque há grupos de anarquistas, e que é os grupos mais violentos das manifestações, que levam pequenos sacos e deixam ficar para as pessoas que não levarem poderem apanhar. E, portanto, nós apanhámos e temos no arquivo. E depois, aliás, podemos comparar com o passado. Por exemplo, há lá uma granada de gás lacrimogéneo, anterior ao 25 de Abril, que, aliás, por sim, há coincidência, me caiu em frente. E eu fiz aquela coisa que um manifestante consciencioso deve fazer, que é pegar na granada para a devolver à precedência. Entretanto, eu olhei para a granada, que deitava lá o fumo, e verifiquei que tinha uma inscrição, era americana e tinha uma inscrição comprometedora do imperialismo americano. E, portanto, guardei. Portanto, está lá no arquivo. Não foi devolvida à precedência. Estes pequenos objetos, estes pequenos sinais, os pequenos filmes com estes acontecimentos, são alguns virais, não é? Nós temos, por exemplo, um filme com mais de 500 mil visualizações, que foi numa manifestação LGBT, em Lisboa, uma tentativa de assalto a uma barbearia só para homens. A barbearia só para homens. E houve um pequeno grupo de manifestantes que quis assaltar a barbearia. E nós tínhamos lá um voluntário que filmou esse processo. O filme tornou-se viral. Temos na manifestação dos coletes amarelos, em Portugal, aquilo que é conhecido como o Ovidio da Tia, que é uma tia que os caras protestaram porque não a deixam passar. Eu quero ver o meu marido. O meu marido está do outro lado. Ele não me deixa passar. E que violência policial é esta? Portanto, ela tem um monólogo que também foi apanhado. Às vezes, isto ajuda-nos a perceber melhor a natureza das manifestações, cujos relatos jornalísticos são muito estereotipados. E, às vezes, estes pequenos fragmentos de incidentes no interior, temos, por exemplo, uma manifestação pró-Maduro, organizada pela Embaixada da Venezuela. E, de repente, sem ninguém contar, sai uma rapariga venezuelana que devia estar empregada numa loja, insulta-os de tudo quanto há e nós apanhámos aquele momento. Portanto, isto são, dá-nos uma ideia mais complexa, mais interessante, mais viva, do que é esta realidade política, social, em alguns casos, económica, que nós apanhámos nestas recolhas. Tudo isto está acessível num site chamado Ifembra, com PH, e não é por acaso que é Ifembra, com PH. Quem tiver 5 euros e quiser comprar, está lá fora um livro cujo título é exatamente em grega, a palavra Ifembra. O que é que significava a palavra Ifembra na literatura clássica? E um bocado a história desse livro é um bocado a história dos nossos voluntários. Eu conto muitas vezes a história dessa senhora que escreveu o livro, chegou a ler devagar, nós temos um posto na ler devagar, e ela chegou e disse eu quero ser voluntária. E normalmente nós perguntamos como há coisas muito diferentes, o que é que gosta mais de fazer? Gosta mais de trabalhar sobre matéria cultural? A gente é lá o espólio do cineasta de Fonseca e Costa, quer trabalhar sobre questões políticas, qualquer coisa. Pronto, de verdade já há uma coisa para fazer, era muito tímida e teve ali caladinha o tempo todo. Até que um dia estava a haver uma correspondência de uma família de comerciantes do Porto. E o raio da correspondência, desculpem, o plebismo nunca mais acabava. Estava toda a gente farta da correspondência. São mais de 4 mil cartas, porque dá muito trabalho, não é? Uma parte importante do nosso trabalho é desta natureza, não é nada de brilhante, nem... E a uma da altura ela disse Isto parece o monstro tifão. Eu achei que o monstro tifão, que hoje já ninguém sabe o que é, nem no passado se sabia muitas vezes, é um monstro que na mitologia grega habitava dentro do Monte Etna, do vulcão. E estava sempre a abrir novas bocas no vulcão e era o mesmo que acontecia, estavam sempre a aparecer novas cartas. E eu achei que aquilo era sabedoria a mais. E eu perguntei, há uma falda, então e como é que é isso? Ah, é que eu sou professora de clássicas. Professora de clássicas? Ah, sim. Eu trabalho no grego antigo e no latim. Fiz uma tradução do Píndaro. O Píndaro é um dos autores mais difíceis de traduzir. Sim, e agora estou a traduzir o banquete de Platão. Bom, passou meses sem dizer nada. Estava lá, nos outros a trabalhar. E escreveu-nos um livro exatamente sobre a palavra efêmera, na literatura grega, que é muito interessante e que é o título irónico que nós damos ao arquivo. Bom, nós temos dezenas destas histórias. Aliás, um dia valia a pena fazermos um livro só com estas histórias, porque há histórias muito interessantes. Nós conhecemos pessoas muito interessantes. Conhecemos um tipo de colecionadores que são chamados orders, em inglês, que são loucos. Colecionam tudo, 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 tudo. E uma vez chegava lá com, por exemplo, frascos de detergente. Vazios, claro. E eu disse, bem, melhor deitamos isso ao chão. E estava lá um dos vossos colegas de design da ESA do Porto e disse, não, não, não. Eu vou-vos trazer um livro sobre os objetos da RDA e vocês vão ver como esse livro só foi feito com objetos dessa natureza. Eu disse, pronto, a gente não mexe nisso, mas mete o arba. Então lá temos as caixas todas. E eu reconheço que do ponto de vista do design, em particular, muitos daqueles materiais são interessantes, principalmente quando são em número grande e permitem fazer um trabalho comparativo e perceber as diferenças que o tempo faz na publicidade de eletrodomésticos, na maneira como se anunciam o rádio, nas caixas de camisas, nas estampas que vinham com as peças de roupa. Portanto, há todo um mundo de imagens que é muito interessante ver nos objetos. Bom, portanto, vale a pena, quando forem a Lisboa, à Marmoleira, combinar, irem ver, porque não há nada como ver. E quem viu... No armazém do Barreira é muito comum. Abre-se a porta. Ah! Porque, de facto, são 400 metros disto. E de livros e de objetos, todos eles com importância para a nossa história contemporânea. O título que eu sugeri foi Iconografia da Revolução. A primeira coisa que é preciso compreender é que quando se deu o 25 de Abril, não há passado iconográfico muito forte. Há uma outra coisa, um outro cartaz da campanha do Norte de Matos, um outro cartaz da campanha do Humberto Delgado, um ou outro cartaz da oposição de 69, mas a ideia de que alguém pusesse um pino, ou pusesse um autocolante, ou pudesse colar um cartaz na rua, era simplesmente impossível. Dava prisão. Quem quisesse fazer uma coisa desta, ia parar à prisão. Portanto, não há uma grande história iconográfica anterior ao 25 de Abril. E o que acontece depois é que há uma verdadeira explosão. E entre 74 e a década de 80, por exemplo, vocês têm a maior quantidade de imagens produzidas em qualquer país do mundo, e eu quando digo do mundo, sei muito bem a dimensão, que são os mais de 35 mil autocolantes diferentes que se fizeram em Portugal. Quem quiser perceber aquela explosão gráfica de imagens, uns melhores, outros piores, uns mal feitos, outros muito bem feitos, outros de artistas reconhecidos, outros de designers até internacionais que vieram para cá ver a Revolução, como é o caso das coisas do Mesh, que são feitas por um homem que é tido como um dos grandes designers ingleses, já morreu, e quando morreu o Guardian dedicou-lhe uma página inteira. E esse tipo de materiais são muito importantes para perceber exatamente aquela... Houve uma explosão. E essa explosão manifestou-se nos autocolantes, nos pinos, nos cartazes, e de um modo geral, em múltiplas manifestações de caráter gráfico, que nos ajudam a perceber muito do que aconteceu. Há outra coisa também relevante. Essa explosão não foi apenas de imagens, foi de conteúdos. Só para vos dar um exemplo, que talvez anime mais as hostes, há uma explosão de pornografia, depois do 25 de Abril. As primeiras publicações pornográficas, depois do 25 de Abril, são em stencil. Portanto, imaginem o que é pornografia em stencil. E hoje, quando se vê os cartazes, nós temos uma razoável coleção desse tipo de pornografia, dessa época, inclusive a cartazes dos primeiros filmes pornográficos que chegaram a Portugal, e a gente olha para aqui e dá, e isto é pornográfico, quer dizer, de facto, não é. Sendo que, essa explosão de imagens, de liberdade, do sentimento de liberdade, se fazia para 48 anos de hipocrisia nesta matéria. Eu dou-vos um exemplo a perceberem o que era. A maioria das pessoas que aqui estão são bastante novas, felizmente nunca viram isto. A primeira vez que num filme em Portugal, desde 1926 a 1974, apareceu um seio feminino durante 15 segundos, eu acho que nem 15 segundos, foi num filme chamado A Piscina com a Alain Delon e a Romy Schneider. A Romy Schneider sai da piscina e durante meia dúzia de segundos percebe-se que ela não está aí a parte de cima do biquíni. No cinema Batalha do Porto, quando este filme foi exibido, havia filas à volta do cinema, para verem 15 segundos. Mas isto traduz bem o que era a realidade. Estamos a falar em 72 ou 73, como se fosse uma coisa absolutamente excepcional, e era. Tanto assim que não houve antes e não houve depois, nunca mais apareceu o seio nenhum. Mas isto mostra o ambiente em que se vivia e aquilo que os portugueses durante muitos anos nunca puderam ver. Logo a seguir, ao 25 de Abril, todos os partidos, os autoculantes não apareceram logo, cartazes sim, e a dominância dos autoculantes em Portugal, por exemplo, se nós compararmos, e o arquivo efêmera permite fazer essa comparação, por exemplo, com a propaganda nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, autoculantes são muito poucos. O que é que lhe há em vez de autoculantes? Duas coisas. Autoculantes para carros, portanto grandes, para colar nos carros, ou então os cartazes pequenos para pôr na relva em cima das casas. E pinos? Os Estados Unidos são, têm uma longa história de pinos, mas não têm, por exemplo, cartazes nas ruas. Têm esses cartazes que as pessoas põem em casa, os autoculantes para os carros, mas pinos, sim, são relativamente comuns. Aqui as coisas começaram pelos cartazes. Qual é o problema que existe nos... Esses cartazes que estão aqui são, aquele não, por acaso é mais tarde, mas são todos do período de 74, 76. Portanto, abrangem duas eleições, a Assembleia Constituinte e a Assembleia Legislativa. E começa porque havia partidos que vinham desde antes do 25 de Abril com símbolos e partidos que não tinham logotipos, não tinham símbolos. Entre os partidos que tinham símbolos, obviamente, o mais conhecido é o PCP. Aqui, por acaso, não está nenhum do PCP, estão em Porto de Mós, mas se olharem para o símbolo do MRPP, que está ali, tem a Foice e o Martel. O PCP é igual. Há pequenas variantes. Foice e o Martel de um lado, Foice e o Martel do outro. A Foice e o Martel, que é o símbolo oficial do Partido Comunista, aliás, o Partido Comunista se queixou sempre do MRPP, porque o MRPP tem um símbolo parecido com o Partido Comunista e no Alentejo havia muita gente a votar no MRPP. E, legitimamente, votavam por engano. Se percebia-se que votavam por engano, porque vota na Foice e no Martel, o PCP, vota na mãozinha e tal. E, de facto, o que acontecia é que o MRPP tinha votações muito grandes em certas aldeias alentejanas, que eram aldeias comunistas. A Foice e o Martel, que é já o resultado de uma arqueologia industrial, representa a aliança operário-camponesa. O Martel está pelos operários, a Foice está pelos camponeses. Mas, se olharem para a inter-sindical, que está ali em cima, é o terceiro, onde reparar que não está lá o Foice e o Martel, mas está. Só que, em vez da Foice, está uma espiga de trigo e, em vez do Martel, está uma chave. Uma chave inglesa. Se olharem para a bandeira de Angola, na bandeira de Angola não há uma Foice e um Martel, mas há uma Catana e uma Roda Dentada. Se olharem para a bandeira de Moçambique, a mesma coisa é que se acrescenta depois uma Espingarda, uma Kalashnikov. Portanto, trata-se de uma velha simbologia que vem dos anos 30, dos partidos comunistas, que se traduzia, em termos políticos, naquilo que se chamava Aliança Operário-Camponesa. E as variantes são muitas. A Frente Socialista Popular também utiliza uma espiga para designar os camponeses. Depois, em vez de ser um martelo, para não ser muito parecido, arranja outra ferramenta qualquer. A ideia é sempre a mesma. São partidos que pretendem traduzir a Aliança Operário-Camponesa. Algumas vezes acrescentam, infelizmente não temos aqui, mas temos nos Pines, acrescentam uma estrela de cinco pontas. A estrela de cinco pontas que está em cima significa o internacionalismo proletário. Os continentes, portanto, a combinação desta iconografia comunista é uma foice pelos camponeses, um martelo pelos operários e uma estrela proletários de todo o mundo univos. É a ideia da junção de todos. Portanto, estes vinham, e muitos grupos escardistas, como a BRPP, vinham com a iconografia já própria. O PS também, se olharem para aquele cartaz do PS, aquele cartaz do PS, que é um dos primeiros cartazes do PS, tem um punho muito torturado. O símbolo é aquele que estava ao lado. Aquele punho muito torturado originalmente tinha um cravo, um prego, no punho. Ou seja, era uma simbologia cristã. E o PS, logo a chegar ao 25 de Abril, tirou o prego, o cravo, que era o de Cristo na cruz, tinha lá o prego. Isto foi feito em Itália, antes do 25 de Abril. O desenho é de um italiano. E esse italiano queria exatamente dar a ideia do sofrimento e entra ao PS durante algum tempo. E nós podemos quase que medir a idade de um cartaz ou a idade de um pino, aliás, ali nos pinos encontram isso, por ter o prego ou não ter o prego e depois o punho ir-se amaciando. Ou seja, em vez de ser este punho rudimentar, rude, do desenho original, o punho vai-se tornando mais amável. E quando o PS quis substituir o punho pela rosa, houve uma verdadeira revolta dos militantes, porque estes símbolos têm valor identitário. As pessoas não queriam que se tirasse o punho e se substituísse pela rosa, como fez o Partido Francesco. É preciso ver que o PS, nesta altura, tinha cartaz a dizer o seguinte, com o Karl Marx, PS, Partido Marxista. Tinha a letra, qual era o hino do PS? A Internacional. E, portanto, uma das vantagens do arquivo efêmera é esta coisa da gente ter as coisas incómodas do passado. Por exemplo, um disco editado pelo PS com a Internacional. Internacional, a mesma que canta a CGTP no final dos Comícios e a mesma que canta o Partido Comunista e a mesma que canta, não sei se estão aqui pessoas do Bloco de Esquerda, são capazes de estar, nas festas de aniversário do Bloco de Esquerda, em que se canta não o Parabéns a Você sobre a forma tradicional, mas com a música da Internacional. Isto significa que estas coisas são simbólicas, duram muito e têm um valor acrescentado do ponto de vista político. Vamos agora àqueles que não tinham símbolos. O caso mais interessante é o PSD, o PPD e o CDS. O PPD tem uma história que aliás está contada neste livro, tem uma história muito interessante sobre de onde é que vêm as três setas. As três setas vêm da Alemanha nazi, do combate contra os nazis. E o que é que acontece? Os nazis desenhavam numa parede a cruz gamada e os sesbocratas alemães para dar cabo da cruz gamada enfiavam três setas. As três setas do PPD têm origem numa iconografia anti-nazi dos anos 30. Quem provavelmente escolheu essa simbologia foi o Pedro Rosetta, militante do PSD, que como tinha estado num movimento estudantil, tinha visto um livro na altura muito cobiçado, porque estava proibido e portanto circulava de mão em mão, chamada A Violação das Massas pela Propaganda Política, de um homem chamado Chacoptino. É um livro que circulava muito entre os estudantes que eram mais politizados. e nesse livro exatamente contava-se a história das setas. O que significa que o símbolo do PSD não é uma seta, são três. E na sua fase inicial as três são identificadas. Depois houve uma altura em que o Durão Barroso resolveu falar com os homens de design convosco e achou que aquilo era um símbolo muito antiquado e quis pôr uma seta e de igual modo houve uma grande reação porque o símbolo do PSD são três setas e não uma. Como houve, aliás, na fase inicial, tenho pena de não termos estes cartazes aqui, um grande problema com a cor. Nós hoje estamos habituados a associar o PSD e o PPD ao laranja. Mas na sua origem também não se sabia que cor é que havia de ter. E o Augusto Cide, que é autor de vários destes cartazes, aliás, neste caso, de todos eles, o Augusto Cide não gostava do cor de laranja e, então, tentou fazer várias experiências com as cores da bandeira nacional, com o preto, com o preto e o amarelo e devo dizer-vos que os cartazes originais, que, aliás, também aparecem aqui neste livro, são muito interessantes do ponto de vista gráfico e representam, de facto, a progressiva apropriação simbólica de uma cor, o cor de laranja, mas também as experiências de utilizar outro tipo de cores. Agora, surpresa, é, estamos aqui no livro, mas isto é outro livro também, eu depois explico-vos o que é que estes livros são muito difíceis de fazer e interessantes. Aqui está, reparem deste lado, não sei se vocês veem aí de trás, está aqui outra seta. Eu há bocado vi ali uma coisa com o símbolo da Luar. O símbolo da Luar tem uma seta também, pois a seta tem a mesma origem das setas do PPD. Portanto, é muito interessante estudar esta iconografia, exatamente porque, em alguns casos, nós a percebemos de uma comunidade de imagens e de símbolos que são semelhantes. O CDS, que é o Partido da Bola ao Centro, como era conhecido, o CDS queria dar a ideia de rigorosamente ao centro e então fez aquela coisa de um círculo com duas setas para o centro que pretendia dar a ideia exatamente de um partido centrista. A juventude centrista, que hoje se chama Juventude Popular, utilizou esta simbologia no primeiro comício que tentou fazer e que não pôde fazer. Houve cenas de pancadaria, o MFA teve que aparecer com as Chaimites e tal. Aquele cartaz que está ali é bastante raro, o Teatro de São Luís, exatamente porque representa a primeira tentativa do CDS de fazer um comício em Lisboa que resultou numa cena de tumulto. Agora, reparem nos dois cartazes que estão ao lado, a série que queremos responder. Se alguém me perguntar qual é do meu ponto de vista, que não sou especialista em design, mas do meu ponto de vista, qual é a melhor série de cartazes já mais feita de 74 até 2019, é esta série que queremos responder. São 12 cartazes com aquele modelo. Alguns bastante violentos. Por exemplo, um deles, aqui eles estão a ver é um pedinte na rua, foram feitos pelos alemães, não são feitos em Portugal, foram feitos para a Alemanha, na Alemanha, e a série dos 12 cartazes começou a ser colada e eles tiveram que interromper a colagem porque uma das imagens que representam uma pedinte sem pernas a andar na rua com dois calços provocou uma reação tão negativa que eles resolveram deixar de colocar os cartazes. Portanto, esta série do que queremos responder é uma série histórica, da história dos cartazes políticos em Portugal. Eles são todos muito bem feitos, as fotografias são excelentes, a simplicidade do cartaz é importante, enquanto que os cartazes do PPD é para além uma mistura, há uns graficamente realistas, com desenhos, há outros, aquele um bocado surrealista da social-democracia, há o célebre cartaz de hoje somos muitos e amanhã seremos milhões, há várias variantes interessantes dos cartazes, mas como podem ver o grafismo nunca se estabeleceu com a qualidade e a estabilidade que tinham os cartazes do CDS. Se olharmos para aqui, é por isso que vale a pena estudar, vocês estudam Design e Política, isto tem tudo mais histórias do que o que parece e não é necessariamente arqueológico. Por exemplo, a primeira campanha eleitoral do geral Ianes para a presidência, Fardado, que remetia para uma tradição dos presidentes da República serem militares ou ex-militares. Quando o Ianes fez a segunda candidatura, civil e não Fardado, não aparece uma única vez Fardado. A iconografia de vários partidos de extrema-esquerda é muito dominada pela China, pelas imagens da China. Aquele cartaz que está ali e que ele de alguma maneira foi responsável, é do Porto, tem exatamente uma gravura chinesa. E se olharem para muitos das publicações desta época, do MRPP, do PCPML, os operários têm os olhos em bico. Apesar da adaptação para as coisas portuguesas, há para lá uns olhos em bico e, portanto, são em grande parte reproduções de gravuras e desenhos chineses. Ah, bom, eu falo já destes. Estes são os mais amáveis, à pior. E é engraçado quando alguém, às vezes turmas de estudantes vão lá procurar e gostam é destes cartazes, mas isso, enfim, a gente também percebe porquê. Mas, esta simbologia chinesa, que também aparece noutro tipo de cartazes, é igualmente interessante porque ela obedece a uma estrutura ideológica, normalmente. Em primeiro lugar, ou o soldado ou o operário, depois o camponejo, depois as massas. De um modo geral, as primeiras figuras são mais altas e depois decrescem à medida que vão entrar para trás. E as mulheres nunca estão em primeiro lugar. São muito raros os cartazes em que as mulheres estão em primeiro lugar. Portanto, há claramente... E mais, e caminham para quê? Muitas vezes caminham para o sol. Um bocado semelhante ao sol que aparecia nos livros de moral antigos. O sol é a nova aurora, é a Jerusalém à libertade, é a sociedade igualitária e feliz da revolução. E, portanto, os cartazes pretendem muitas vezes traduzir este movimento unânime em relação à revolução. No arquivo, nós temos a maior coleção existente em Portugal deste tipo de cartazes. Ou seja, aquilo que nós chamamos de cartazes artesanais ou cartazes espontâneos. São os cartazes que as pessoas fazem em casa, desenham eles próprios e levam para as manifestações. E os nossos voluntários que vão às manifestações ou os pedem ou os recolhem no lixo, porque, em alguns casos, eles são deitados ao lixo. E este, nós temos, vamos agora fazer uma grande exposição na ESAB de Matosinhos, com cerca de 200 cartazes e vocês vão ver o efeito de surpresa que tem esta coleção. Porque esta coleção tem cartazes desde as manifestações quanto à Troika, alguns que não se percebem, que a gente percebe que foram feitas por pessoas idosas, que não estão habituadas a emitir ou a escrever a sua própria... São muitas vezes confusos, e cartazes das brasileiras, por exemplo, que têm uma presença muito ativa nas manifestações feministas, em Lisboa e no Porto, e que têm, evidentemente, uma imaginação enorme, que se reconhecem são brasileiras porque elas metem o Lula e o Temer e tudo nas palavras de ordem. Muitos cartazes feministas, alguns bastante imaginativos, alguns com obstinidade, a gente tem um grande sucesso num cartaz que tem uma obstinidade que foi feita, aliás, por uma rapariga espanhola que estava cá a fazer Erasmus e que deu origem a um artigo do público e que ela, gentilmente, nos ofereceu esse e os outros que ela tinha, e depois toda a panóplia de palavras de ordem, às vezes, contra o juiz Neto de Moura, Salvo Erro, há de tudo. Mas, quando se põe juntos, nós percebemos um mundo de palavras, de slogans, de gritos que traduzem muito bem de facto a vontade de mudança e, em alguns casos, em disposição contra o que está. Isto já são mais antigos e não são cartazes, são autocolantes do período, reparem, quem está ali representado naquele escorpião é a cara de um céu de cartaz da manifestação silenciosa. Finais de 74 para 65 era uma figura, esta figura passava sempre como, esta, passava sempre como a figura da reação. E depois a representação clássica dos capitalistas, já não há capitalistas assim, mas há capitalistas vestidos de fraco e de chapéu, aqui, aqueles não têm chapéu, mas estes já têm chapéu, e depois toda uma simbologia associada com a serpente. A serpente é um bicho que ficou com má fama, a culpa é da Eva, acabou por ficar com má fama e, simbolicamente, representa sempre coisas más. Há um ditado chinês, há uma expressão sobre a China que é engraçada, se o Adão e Eva fossem chineses, comiam a serpente. o que é o que é mais interessante de deixar que ela mandasse. Reparem na riqueza deste mundo, reparem no que nós aprendemos olhando para uma imagem, qualquer que seja, há sempre uma, o boato, o boato, o boato hoje está institucionalizado nas redes sociais, portanto, na altura ainda tinha má fama, agora, não tem nem boa nem má fama, mas passa por ser informação, e, portanto, encontra-se aí um pouco por todo lado. Portanto, estão a ver no arquivo Ifemera, aqui nos pinos, depois vejam-nos com mais atenção, encontram-se muitas variantes deste tipo de imagética e de iconografia, mas a verdade é que isto mostra-nos como o mundo é muito mais complexo, sempre é melhor ver estas coisas do que jogar gomas no telemóvel, quer dizer, que é uma coisa que não contribui nem um átomo para que os neurónios funcionem, quer dizer, o mundo é complicado, complexo, divertido, em alguns casos, trágico, nos outros, e a nossa coleção destas coisas aponta-nos sempre essa, maravilhosa diversidade que são as imagens um pouco por todo lado. E vocês que se dedicam ao grafismo e ao design têm uma oportunidade de olharem para o mundo de uma forma muito rica através da enorme quantidade de imagens que nós podemos usufruir. Bom, questões. Eu sou capaz de estar horas a falar, mas de qualquer maneira não é prudente fazê-lo. Obrigada, José Pacheco Pereira, pela apresentação. Eu tenho uma questão, esses kits anarquistas que falou, existem em Portugal? Não. Não. Isso é muito menos sofisticado. É normalmente uma máscara, daquelas que às vezes os chineses usam muito e os coreanos e tal, uma pequena garrafinha de sor fisiológico que é para pôr nos olhos quando se leva com o gás de quimogénio e as mais completas têm também uns óculos baratos desse género e eram deixadas na parte mais violenta das manifestações de escoletes amarelos. Há uns anos atrás o Victoria and Albert Museum organizou uma exposição chamada Desobedient Objects e tinha alguns desses objetos. Tem uma magnífica coleção chamada Rapid Response Collection que vai ao Porto fazer um texto e trabalhar na exposição dos cartazes. Mas a efémera pretende também colecionar este tipo de objetos não tão de imagem? Pretende ter essa coleção também de artefactos? Por exemplo, ontem entrou uma coleção de bonecas chinesas, bonecas chinesas de pano. chinesas e japoneses. Não é o nosso core business. Mas, eu por acaso tenho pena não ter aqui imagens que tenho no telemóvel. Quando a gente vê uns bonecos chineses, por exemplo, de pano, com os bonecos do sexo masculino, com os genitais em relevo, a gente percebe que há aqui qualquer coisa que a gente não sabe bem o que é. São para as crianças brincarem, não é nada especial. Mas são mesmo rapaz, gente, não há dúvida nenhuma, não é aquela coisa assexuada das bonecas americanas. Portanto, é só uma questão de olhar para as coisas. E quando nós olhamos e guardámos, a gente não vai fazer nada para já com aquilo. Mas um dia aquilo pode mostrar uma coisa que é fundamental é que a gente não sabe nada do que é o Oriente. A gente acha que sabe. A gente conhece pelo exotismo. mas na verdade não sabe nada. E às vezes estes objetos pequenos despertam-nos a atenção para a alteridade cultural. O que está ali, o que é que leva um pai chinesa ou uma mãe chinesa ou o que é que as crianças chinesas têm bonecas de pano em que eu tenho uma apenas do sexo masculino, não sei como é que será a outra, tem um glorioso sistema masculino que não tem nenhum paralelo em qualquer boneco ocidental. E, portanto, estes elementos, sei lá, nós temos, por exemplo, nós temos muitos amigos em Espanha, nós vamos uma vez por ano em Espanha, eles passam o ano todo a coligir coisas, e muitos deles são asturianos e mineiros. Uns mineiros, outros que foram mineiros, outros que são filhos de mineiros. E uma das coisas que eu tenho mais gosto é ver uma fotografia de um cartaz do efêmera numa mina das Astúrias. E um dos presentes que eles nos deram a última vez que lá fomos foi exatamente a lâmpada de um mineiro de uma mina que fechou. E a primeira coisa é que a gente pega naquilo e aquilo é muito pesado. e está, por exemplo, uma coisa que só se aprende pegando. É muito pesado. Eles trazem aquilo preso no cinto, depois tem aquela coisa com a lâmpada e está aqui e tem umas pilhas e as pilhas são muito pesadas. Portanto, são formas indiretas de nós percebermos características, por exemplo, de um trabalho daquela natureza. Portanto, nós temos uma vasta coleção de objetos. alguns temos eu nem sei como é que vou dizer isto. Não, mas neste caso não é do género do boneco chinês. Nós temos uma cabeça humana. Só que não é uma cabeça humana qualquer. É no início do século XX um dos gadgets que se vendia muito caro nas lojas eram cabeças que os caçadores de cabeças da Amazónia faziam. O que é que eles faziam? Matavam os tipos da tribo adversária, cortavam-lhe a cabeça, desossavam e depois tinham lá um tratamento qualquer que a cabeça encolhia. A cabeça tem mais ou menos este tamanho. O cabelo é original, a cabeça não tem ossos e está impecabilmente conservada. Vinha numa arca de uma série de coisas que estavam fechadas em 1939. Com o manual e a explicação. Portanto, Soarela Albarreiro tem a oportunidade de ver uma cabeça de um índio pequeno. Mas tem muitas outras coisas que são interessantes, inclusive até objetos que ao princípio nós não sabíamos o que eram. Por exemplo, temos um espólio de um soldado português, mais de um do que um soldado, cabo ou sergente português, que participou na guerra comunial no norte de Moçambique. Participaram dezenas de milhares. Qual é a característica daquele? Ele tomava nota dentro do boné do nome de todas as operações militares em que tinha participado. E, quando se vê a lista, verifica-se que operações que foram sempre mantidas em segredo porque eram feitas com militares portugueses e militares da Rodésia, no tempo do Ian Smith, da Rodésia Branca, ele participava numa unidade que trabalhava com os rodesianos. E, portanto, nós temos a lista das operações num comando, temos objetos dos rodesianos e temos, em alguns casos, até um esboço da biografia de um desses rodesianos que morreu depois em combate. A faca, por exemplo, dele tem Make Love Not War. O que não é contraditório porque havia muitas inscrições pacifistas nas coisas de soldados? Ele, por exemplo, esse soldado que nos ofereceu aquilo, o sargento, ofereceu-nos também a farmacopeia da Frelim, ou seja, os medicamentos que um militar da Frelim usava. Caixa da farmacopeia, uma caixa de minas soviética. Dentro da farmacopeia, remédios soviéticos, búlgaros e um americano. E, portanto, aquilo era o fundamental. Portanto, isto dá-nos uma ideia do cotidiano muito mais rica do que muitas vezes as inscrições. E, ao mesmo tempo, ajudam-nos, através de exposições como esta e outras que nós fazemos, a dar uma ideia mais rica usando os objetos do que era esse tipo de comportamento. Sei lá, por exemplo, o arquivo do professor Vítor Crespo. O Vítor Crespo foi reitor da Universidade de Lourenço Marques, antes de 25 de Abril. Depois foi e inscreveu-se no PSD, foi Ministro da Educação várias vezes e depois acabou Presidente da Assembleia da República. Começava porque vinha lá uma coisa que eu não sabia o que era. Parecia um bolo de chá. Não era. Era o capelo de Coimbra. Ou seja, uma lata que abria e saía as borlas e o capelo e tal. Ou seja, a família ofereceu tudo. Os trajes académicos e os trajes académicos americanos, porque ele formou-se em Stanford. e no meio dos sacos com as coisas veio um pequeno grupo de frascos e eu, como sou curioso, estas coisas tinham uma ideia sobre o que eram aqueles elementos e não abri nenhum. Um deles é radiativo, tetraflureto de urânio. Não muito. Ou seja, se pegar nele, podem pegar e ver e depois se põem lá outra vez, pousam. não andam é com aquilo ao peito durante muito tempo. Como aliás não devem andar com os cosméticos anteriores a 1930. A grande fama, o botox da época era rádio, que evidentemente tirava as rugas. Tirava as rugas, tirava o resto, não é? Mas tirava as rugas. Portanto, havia muitos medicamentos com rádio. Portanto, aqui a gente põe lá um contador tetraflureto de urânio e depois tinha uma série de elementos como ele era químico, a tese que ele fez foi sobre a parte final da escala de Mendeleev. Portanto, tinha elementos que são muito raros e muito caros, aliás, hoje, que na altura não eram usados para nada, que são platinoides, vários. Tinha iridium, tinha indium, tinha molibdene, um tinha tantaluta, uma série de elementos, alguns dos quais se a gente tirasse a tampa e matavam a aldeia toda, não é? Que estavam lá, no meio. Quer dizer, que vão lá. Eu, felizmente, tinha uma ideia. Tinha visto uns filmes muito interessantes no YouTube chamado Periodic Table of Videos, que vale a pena ver, quem tiver curiosidade, porque é um sobre cada um dos elementos. E, para além de explicar muitas coisas, como é que os ilusionistas fazem aquele truque com as colheres, porque as colheres não são em alumínio nem em ferro, mas são em galho, e o galho tem umas características particulares, uma das quais é moldável à temperatura do corpo e, portanto, eles pegavam naquilo e aquilo encolhia e desaparecia. Bom, portanto, é uma... é uma festa permanente, quer dizer, é uma festa permanente. E agora estamos com um programa, se houver alguém aqui, estamos com um programa para tentar perceber o que é que está em muitas partituras manuscritas. Numa de mira que possa aparecer uma música, são partituras, que não são comerciais, alguém ofereceu, ó, dona Helena, aqui tem um shotice, que era uma dança que se usava naquela época e tal. E nós estamos agora a pensar, arranjar alguém que toque em piano algumas décadas para nós percebermos se não estamos ali perante uma série de músicas muito interessantes. Portanto, há sempre, permanentemente, a aparecer estas coisas. Um espólio suíço. Temos um espólio de uma família suíça que tem um nome péssimo para fazer procuras na internet. Chama-se Lava Laia. A gente mete Lava Laia e vêm as aves e vêm os frangos e vêm as coisas porque a palavra Lava Laia é isso. é os aviários e tal. Mas lá se conseguiu saber alguma coisa. É uma família que veio para Portugal no tempo da Primeira Guerra e que traz os seus livros de escola, os seus postais, as suas imagens e subitamente eu descobri que havia um patriotismo suíço. Ninguém pensa que há patriotismo na Suíça, mas há um Guilherme Tel gigantesco e tal. Versos patrióticos e só se aprende de facto com estas coisas. É por isso que nós não temos um minuto de abalrecimento. Quem tiver depressões e abalrecimentos e tudo vem a trabalhar connosco. Em primeiro lugar veja um cartaz que a gente tem que diz assim que é uma pilha gigantesca de livros e é assim se acha que o trabalho intelectual é leve vem a trabalhar connosco. Mas é de facto uma permanente descoberta da diversidade do mundo para que conta a única coisa que vos faz terem uma vida melhor é serem curiosos. Não há nada que substitua a curiosidade e de facto não é com as gomas que a gente lá chega. Nem o Fortnite, nem essas coisas todas. Só uma pergunta obrigado por teres vindo mais uma vez. Há bocado falou acerca de como surgiu a seta do PSD as três setas e que também se manifestou no símbolo da Luar. E eu fico curioso se realmente no resto dos países da Europa os países associados à socialdemocracia ou aos países socialistas também havia simbologia desse género ou foi só em Portugal que isso aconteceu. Está a ver? Sim, sim. É um desenho do povo livre do SID de 1974 ou 75 e tal. Mas só em Portugal é que isso aconteceu. Não, na Alemanha durante os anos 30 sim, havia uma coisa chamada frente de bronze antinazi que usava as três setas. E as três setas foram muito usadas por exemplo em França nós temos no arquivo algumas joias até e não se vê bem aqui porque está a preto que usam exatamente as três setas. Mas a maioria dos partidos sociais democratas usa a simbologia mais tradicional dos partidos sociais democratas as cores este livro está lá fora que convém comprar porque nós não temos fins lucrativos mas gostamos de fazer livros e papéis portanto estão lá fora acho eu. estes dois livros os catálogos autocolantes são muito trabalhosos. Nós resolvemos fazer estes catálogos como se fossem catálogos de selos e portanto numerados um a um data quem desenhou a circulação a tiragem e isso já é hoje muito muito difícil de fazer. Mas varia muito as três setas foram ainda usadas nos anos 30. Sabe quem usa hoje as três setas? Grupos Antifa que usam exatamente as três setas. Se for ver fizeram uma procura em Antifa hoje muitos deles têm as três setas o que deve arrepiar muito o PSD mas é verdade. O cara é que se perdeu muito a maioria dos logotipos hoje ou são feitos com design ou são muito simbólicos ou são letras agora os mais antigos têm todas estas características. Agradeço essa informação esclarecedora que nos permite ler a iconologia e os logotipos que para alguém que nasceu pós-74 ou que não tem esse tipo de formação dificilmente conseguiria compreender a minha pergunta vai mais desviando da parte da concepção gráfica e mais da comunicação política. olhando para estes cartazes reparo que em termos de mensagem política ela é muito vaga e gostaria uma vez que não só pelo seu percurso político como também pelo trabalho de colecionador e investigador sobre esta dimensão da lado gráfico como comunicação da mensagem política o que é que acha que há de comum ou diferente entre as campanhas politico-partidárias contemporâneas e as de pós-74 nomeadamente em relações descartadas e estou-me em concreto a referir por exemplo em relação às últimas eleições muito bem para a União Europeia Houve vários meios de propaganda que desapareceram o autoculante está em extinção e mais o autoculante era um símbolo de pretença as pessoas colavam no corpo ou na roupa e hoje o que se verifica é os poucos autoculantes que há com imagens dos candidatos as pessoas quando estão em grupo trazem mal se afastam do grupo arrancam portanto o autoculante hoje é claramente um método em decadência a mesma coisa com o pin em Portugal a mesma coisa com os cartazes tradicionais em Portugal substituídos por autodores com mais ou menos imaginação ou seja os meios o plástico das tarjas desapareceu em grande parte claro que há partidos que ainda utilizam muito esses meios como é o caso do PCP o PCP usa muitos meios tradicionais da propaganda mas quase todos eles se reduzem a utilizar as redes sociais poucos panfletos o programa às vezes a composição das listas mas também depende muito da natureza das eleições estas eleições para o Parlamento Europeu são as eleições em que a campanha é nacional portanto é igual em Lisboa e em Freixo Espada à Cinta e portanto a tendência para usar autodores colocados nas rotundas é dominante mensagem em relação a estes o problema da mensagem é que está hoje quase praticamente entregue a empresas empresas de marketing empresas de comunicação que no modo geral utilizam o mesmo tipo de slogans e o mesmo tipo de coisa que utilizariam para vender um automóvel portanto tendo em conta a diferença portanto o mecanismo é muito semelhante a redução do texto é muito significativa a não ser nos pequenos partidos veja por exemplo a iniciativa liberal nestas eleições se for ver os cartazes da iniciativa liberal há bastante texto nos cartazes se for ver os cartazes do PS ou até alguns cartazes do Bloco de Esquerda ou os cartazes do PSD e é a imagem do candidato e uma frase um cartaz no princípio da campanha outro cartaz no final da campanha com apelo ao voto mais nada portanto há uma desertificação da comunicação política muito acentuada substituída ou por eventos que são coreografados para os média a maioria das chamadas arruadas tem apenas militantes do partido e a maioria de pessoas à volta não tem nenhum significado encher a rua ou não encher a rua os especialistas em encher a rua é o PCP que escolhe evidentemente ruas relativamente apertadas ali no Ciado de Lisboa as salas são feitas de tal maneira que e quase tudo isso é feito para a televisão que parece sempre ter muita gente tendo muito pouca portanto há um declínio muito acentuado de uma mensagem política criativa que de novo se estabelece apenas nos partidos mais pequenos que tem de alguma maneira uma mensagem o Chega o Basta o partido do André Ventura por exemplo tem cartazes substantivos cartazes contra os imigrantes cartazes contra os políticos cartazes contra a corrupção mas diz alguma coisa nos cartazes a iniciativa liberal diz alguma coisa nos cartazes mas a partir daí é um deserto de ideias e de slogans e tudo mais força menos força por nós todos e acima de tudo muito centrados na imagem dos candidatos há uma personalização muito artificial da vida política sendo que há candidatos cuja imagem resulta e há candidatos cuja imagem é indiferente por exemplo a Marisa Matias usa bem a imagem porque está associada a uma grande simpatia pessoal que ela tem nos contactos com as pessoas aliás se me perguntarem os resultados do bloco de esquerda deve-se ao bloco de esquerda ou a Marisa Matias em grande parte a Marisa Matias fez uma campanha de proximidade que também tem a ver com questões sociais que é outra coisa que a gente também despreza de onde se vem é muito relevante no plano político para quem se fala não é às vezes na televisão nem nas coisas mais gerais o Rangel é o Rangel o Pedro Marques é o Pedro Marques o João Ferreira é o João Ferreira verdadeiramente não é na imagem do candidato que se transmite as cores são quase todas elas tendem para o azul a ideia de que o azul é uma cor pacífica que não provoca reações portanto vai tudo para o azul a CDU é histórica no azul o CDS é histórico no o CDS também tinha alguns slogans nos cartazes ambíguos sobre os dinheiros da Europa e tal porque os partidos não dizem ao que bem a linguagem oculta mais do que o que revela e essa ocultação também não resulta porque só há falso só há falso as feiras fazer eu já fiz campanha em feiras as feiras são um espetáculo quer dizer são engraçadas mas que não significa absolutamente nada eu uma vez fiz uma campanha em Aveiro em Ilha e fui a uma feira que as peixeiras são como toda a gente sabe uma língua bastante ativa e houve uma que pegou em mim agarrou-me e disse assim vinha cá e tal está a ver estas estas as outras peixeiras são todas umas falsas e tal ainda veio agora aquela do PS também receberam bem do PS mas não gostam de si eu gosto de si e depois fez-me uma proposta bastante bizarra que viola as leis que viola as leis da genética e ou seja não é científica mas de facto com muita graça muita imaginação mas elas é que fazem a festa a gente não tem nada a dizer na palia baluciar pode ser mais simpático menos simpático achar graça dar-se bem com mas é tudo para a televisão é tudo artifício para a televisão o grau de empobrecimento da discussão política nas democracias em geral é enorme e tem muito a ver com a falta de diferenciação nas mensagens políticas por exemplo em relação à Europa CDS PSD e PS dizem substancialmente a mesma coisa agora depois os partidos mais pequenos não aí já é um esforço de tentar criar uma identidade a partir dos slogans o exemplo da campanha do Basta do Chega que foi bem feita em relação aos objetivos do partido e a campanha da iniciativa liberal que também foi bem feita talvez agradeço também profundamente a sua palestra mas talvez pensando um pouco neste público e na feira que temos lá fora e agora na sua resposta aqui ao Emanuel não deixe-se de pensar no como não os autocolantes mas os stickers como uma forma de produção gráfica e de expressão política muito forte por vários destes jovens como é que não pode ser um tipo de suporte contemporâneo não partidário não é? e como é que o Efemera está a pensar por um lado esta profunda digitalização daquilo que são as plataformas tradicionais com que tem lidado e se vai conseguir entrar no arquivo ou não e por outro lado que tipo de perspicácia e de acolhimento é que consegue ter face a estas expressões que não são apenas alternativas ou de jovem mas também de prática e de assistência política muito forte nós cobrimos as ruas ou seja cobrimos a arte da rua e grafitis os tags as várias coisas que é possível encontrar na rua e eu até comprei coisas aqui e cobrimos também fanzines publicações com conteúdo gráfico ontem no Barreiro por exemplo nós fizemos uma palestra à noite e eles num sítio que é uma comunidade de artistas e eles por exemplo fazem rótulos para as cervejas deram-nos as cervejas nós temos um problema com os materiais biológicos é que se estragam com o tempo portanto a regra hoje é comê-los e bebê-los e guardar-o em volta sim porque em Espanha por exemplo são bombons são bolinhos já há de cá a chegar e portanto há uns corajosos que os comem e tal e depois a gente guarda os invólucros mas a resposta é sim embora a linguagem gráfica da arte de rua por exemplo seja também muito estereotipada há exceções há exceções mas são exceções e portanto o que nós encontramos é um grafismo muito semelhante com determinado tipo de mecanismos gráficos relativamente parecidos com o uso das cores muito semelhante principalmente na arte de rua que tem um certo grau de abstração que usa as cores quando há a pretensão de fazer outro tipo de mensagem aí o julgamento já é diferente eu eu vejo tudo guardo tudo mas acho que também não é não estamos a falar em muitos casos de uma linguagem que lá porque abandona o estereotipo da linguagem política e que usa antes disso uma linguagem estética que é muitas vezes também bastante estereotipada mas isso é a minha opinião é muito se calhar não tão efêmero quanto isso eu gostava de saber de que maneira que a efêmera olha também para a identidade do governo e do Estado por um lado e para essa evolução também que existiu principalmente do Estado português neste caso que é importante sim exatamente este património de imagens e de textos permite identificar a identidade governativa nós temos neste momento uma solução governativa relativamente paradoxal que é que temos um governo do Partido Socialista e depois temos a aliança a chamada geringonça com os outros dois partidos o partido destes três o PS como todos os grandes partidos como o PSD hoje profissionalizou a sua atividade pública de imagens e de iconografia é tudo profissionalizado partidos como o Bloco de Esquerda tinha uma tradição e tem ainda em parte uma tradição de inovação da imagem pública nos cartazes e tudo e ainda tem os melhores cartazes desta última campanha eram do Bloco de Esquerda do ponto de vista quer dizer até do resultado os cartazes o Rangel é uma coisa cor de laranja com o Rangel em fundo branco cartazes CDS com todos os vestidos de branco em fundo branco quer dizer até eu que não olha para aqui mal consigo distinguir se eles estão vestidos ou se é o fundo vejam vão para a rua e olhem quer dizer portanto o PS como não pode ter mensagens fortes porque é partido do governo e portanto tinha um candidato que era pouco conhecido e tudo são o último até tem o Costa e o Pedro Marques numa postura um bocadinho esquisita que é encostados um ao outro mas não é não fica na nossa memória não fica na nossa memória eu não me vou esquecer dos cartazes de aventura que esses ficam alguns cartazes da iniciativa liberal por exemplo em Lisboa eles têm uma sucessão de cartazes vermelho uma grande faixa de vermelho com uma inscrição a preto e a gente vê o primeiro cartaz segundo cartaz terceiro cartaz quarto cartaz e portanto tem uma narrativa entre os cartazes é tudo muito simples mas resulta agora o que é que fica na nossa memória muito pouca coisa qual é a identidade os partidos do centro a sua identidade é o poder é serem partidos que governam ou podem vir a governar e portanto tem muitas baias por exemplo quando eu fiz a campanha para o Parlamento Europeu resolveu-se fazer contra o Mário Soares resolveu-se fazer uma um autoculante que tinha o Soares a dormir ou o Soares em cima do elefante daquelas fotografias que o Soares tem e depois tinha tínhamos a nós ao lado e dizia estes estão acordados coisa desse jeito mas mesmo assim havia imensa hesitação a usar esses autoculantes há um autoculante da juventude popular em que venho eu o Barroso e mais não sei o que é como se fosse o Marx o Engas o Lenin e o Mao Zedong ok pronto de vez em quando há umas coisas que são bom já viram o cartaz do PTP do Partido do Trabalho com o filho do dono do PTP que o juiz pôs o filho lá que é um advogado de Lisboa Madaleno e então tem uma fotografia tipo passe ampliada com o pobre do rapaz o olhar com um ar completamente da Sarapanta vale a pena vão à internet a gente tem publicou publicámos tudo e portanto publicámos também do Partido Trabalhista a gente percebe que aquilo é muito rudimentar e é qual é a intenção é marcar a presença é dizer nós existimos e Lisboa está cheia daqueles cartazes colados com grandes são difíceis de arrancar eu consegui arrancar um para o arquivo mas a gente já tem uma especialidade também de de recolher quando os vê ligeiramente mas estes estão sempre cheios de fita cola difícil de de recortar muitas destas imagens são muito pouco dinâmicas é por isso que os cartazes do bloco de esquerda não eram maus porque tinham a Marisa Matia a conversar e havia movimento na imagem mas quer dizer o Pedro Marques não se movimenta para lá nenhum está ali a olhar para para a frente e o Rangel com ar especado vestido de fatinho e o o CDS a Cristans e o Nuno Melo azuis sob um fundo branco vestidos de branco estão no céu então claro que isto depois tem eu escrevi uma coisa na brincadeira coitado o Nuno Melo mas enfim que é mais valia ele ir de cavalo para as feiras era mais concentrânica e ganhava como quando foi o combate entre o burro e o Lamborghini que fez o Costa ainda hoje toda a gente se lembra para mostrar dificuldades de trânsito a saída de Loures veio um Lamborghini ali não sei onde é que as arranjavam lá o Lamborghini é interessante o Lamborghini vinha ao Costa do Burro ou não não vinha em cima do Burro vinha lá do Burro e pronto aquilo ficou porque era uma metáfora sobre o Marcelo nas águas deliciosamente limpas do Teijo essas coisas a gente não se esquece mas são ao mesmo tempo muito arriscadas às vezes resultam muito bem outras vezes são muito arriscadas porque colam-se à pele o Marcelo ficou colado à travessia com a travessia do Teijo ele me deu um bocadinho e ainda bem e há muitas coisas desse género boa tarde isto não é bem uma pergunta é mais uma curiosidade acho que ficou claro como é que vocês o vosso processo de arquivo com os voluntários ficou claro a maneira como vocês sistematizam a vossa informação só não me ficou muito claro é como é que vocês constroem estes cursos como é que vocês como é que vocês por exemplo contam a história das setas como vocês têm uma equipa vocês cedem a centros de investigação tem uma coleção que se coleciona mas mais como é que vocês como é que vocês trabalham no momento de saída do arquivo muito bem nós as coisas entram podem ser muito misturadas se se trata de um pequeno arquivo ou um pequeno espólio associado a uma pessoa por exemplo imaginem um caso concreto entre há relativamente pouco tempo um arquivo de caráter científico sob o fundador da parasitologia em Portugal e eu não tenho dúvida nenhuma que os trabalhos de campo feitos nas colónias na Guiné em particular são muito relevantes porque retratam as condições de vida portanto não é apenas um problema de uma história da parasitologia é as condições de vida nas colónias que muitas vezes não são relatadas a não ser nestes mecanismos pronto o que é que veio oferecido para a família veio os trabalhos dele os opusos científicos que eles tinham que ele tinha alguma correspondência científica e até no meio um diário político que é interessante mas pronto vamos admitir o que é que nós fazemos mantemos isto junto quando há alguém que tenha tempo e disponibilidade a primeira coisa que se faz é um inventário faz-se sempre uma notícia da entrada a primeira coisa é uma notícia da entrada realmente com uma fotografia com uma pequena biografia e com a indicação do que entrou de uma forma muito grosseira quando depois aparece alguém que quer trabalhar sobre aquele arquivo fazemos um inventário e digitalizamos aquilo que parece mais importante isto é um exemplo de um pequeno espólio já é diferente por exemplo no caso de uma biblioteca são tudo casos recentes porque há centenas de casos uma senhora espanhola catalã que se dedicava às abelhas e que colecionou uma grande quantidade de livros sobre as abelhas e da literatura sobre as abelhas as abelhas têm uma enorme literatura clássica e têm muitos poemas muitos textos sobre as abelhas até ela colecionou são para aí cem livros e depois tinha outros livros de literatura normais o que nós fazemos é que mantemos a coleção das abelhas toda junta e os outros livros são integrados nas secções de história sociologia tudo que existe uma correspondência por exemplo começa a correspondência da família do Porto que é mais de 4 mil cartas que eu vos falei há bocado que é um bom estrotifão o que é que nós fizemos limpámos as cartas é a sequência esta limpámos metemos em micas datámos e colocámos para ordem cronológica fazemos uma lista dos correspondentes uma lista dos autores de quem a correspondência foi enviada tentámos reconstruir uma árvore genealógica dos diferentes elementos da família quando nós tratamos uma correspondência que tem 100 anos está lá isto tudo e depois numa primeira leitura há 3 ou 4 cartas muito interessantes por exemplo o fundador da família que é uma família de comerciantes tinha ido para o Brasil antes da República era espírita que era uma coisa que era comum no Brasil regressa espírita e depois da queda da monarquia portanto há um choque que se verifica nas cartas que é interessante como é igualmente interessante a literatura espírita que ele traz portanto essas partes nós damos prioridade continuam a sobrar 3.800 cartas bom essas 3.800 cartas estão guardadas organizadas quando aparece alguém que se interessa sobre a história das famílias do Porto tem ali o material porque ele é público está anunciado publicamente outro caso por exemplo é o arquivo do do Henrique Alvão na Venezuela Henrique Alvão preparou o assalto ao barco de Santa Maria na Venezuela e portanto são 40 ou 50 cartas e documentos no qual se nota a preparação do golpe portanto isto neste caso estão integralmente digitalizadas e estão integralmente publicadas outro caso por exemplo são os relatórios que Galvão fez nos anos 30 36 quando começou a guerra civil espanhola em 1936 o Galvão funcionou como uma espécie de espião de Salazar era correspondente à emissora nacional a guerra civil espanhola que foi uma guerra muito cruel estava mesmo no seu início estamos a falar da primeira quinzena de guerra ele vai a Espanha junta-se aos nacionalistas aos franquistas e assiste aos fuzilamentos em massa na maioria daquelas terras da fronteira com Portugal foi um período sanguinário ele aliás escreve numa das cartas havia um verdadeiro prazer em fuzilar essas cartas são relevantes para a história portuguesa e para a história espanhola estão integralmente digitalizadas fizemos um apelo aos nossos voluntários para as transcreverem portanto não existem apenas como imagem existem também como texto e estão publicadas e já deram origem a artigos por exemplo em prensa espanhola portanto varia um bocado a verdade é que aquilo entra e depois tem uma espécie de cadeia de montagem dependendo da natureza do que entra em alguns casos acelera-se a cadeia de montagem quando os documentos se revelam muito importantes em alguns casos a gente faz apenas um inventário grosseiro e guarda a verdade é que uma vez guardado tem mais probabilidades de sobreviver e depois o tempo às vezes dá contexto que não nós por exemplo temos notas das reuniões do Conselho de Ministros temos documentos que estão classificados de secreto ou confidencial temos coisas pessoais cartas de amor nós analisamos esses documentos mais delicados e fazemos um julgamento tentamos seguir as regras dos arquivos por exemplo o nosso maior sucesso editorial que aliás também está lá fora para quem quiser comprar eu faço publicidade a gente não trabalha por gosto mas mas não é para nós nenhum gasto ninguém ganha um testão com essas coisas temos um livro chamado Amorzinho que é o nosso maior sucesso editorial porque é que é o nosso maior sucesso editorial principalmente entre as mulheres não é sexista a coisa é entre as mulheres é uma correspondência de cerca de 600 cartas nos quais estão 200 não é? portanto escolhidas entre uma rapariga de Palmela hoje o nome a gente tirou portanto não é possível identificar já morreram as pessoas não tem família que era costureira e um empregado de escritório que namoram e acabam por casar ele está sempre fora e portanto é muito interessante ver ele sabe muito mais sobre a vida do que ela ela é uma rapariga que não faz a mínima ideia e portanto ele manipula e ela vai ganhando manha é muito interessante que ela vai percebendo cada vez mais e depois tem um retrato muito grande da condição feminina e também um retrato da condição que era haver um rapaz solteiro a viver em pensões quem viu os portugueses os filmes portugueses dos anos 30 muitas daquelas pessoas viviam em pensões os rapazes o que era viver numa pensão nós não sabemos qual era o ambiente no interior dessas pensões que eram generalizadas porque muita gente vinha da província para Lisboa para trabalhar para ser marsanos para trabalhar em sapatarias e o que é que acontece o livro relata coisas completamente surpreendentes por exemplo a uma dada altura ela arranja-lhe uma criadinha uma criadinha para lhe lavar as costas quer dizer como se fosse a coisa mais normal do mundo portanto há aqui um mundo que a gente conhece mal bom e depois toda a história da sexualidade dos dois e que ela manipula claramente agora tivemos um momento de embriaguez depois a gente tem que saber traduzir um momento de embriaguez ela casa grávida convencida que está virgem nessa por aí porque ele diz estás como Deus te fez aquele momento de embriaguez não teve consequência nenhuma mas és como Deus te fez ela estava grávida já toda a história ela faz um aborto toda a história da complicidade feminina à volta dela no aborto é por isso que o livro tem muito sucesso entre as mulheres porque retrata um aspecto da condição feminina em classes sociais de que nós não temos praticamente relato nenhum ela conta o que vê os bailes a que vai e até já se fizemos a Truta que é um grupo de teatro feito com atores de telenovela fizeram uma peça de teatro chamada Amorzinho exatamente com o texto das cartas e que está sempre escutada quando aparece está sempre escutada bom então queremos penso que não não temos tempo a prolongar infelizmente a nossa obrigado